Será que Lázaro Barbosa voltou? Vem ver o que aconteceu com essa mulher que falou que Lázaro voltou. Uma esposa procurou a PM pra relatar que o Lázaro Barbosa está de volta. É isso mesmo que vocês ouviram. A mulher falou que Lázaro está no seu marido. No depoimento gravado em um vídeo, a mulher disse que o seu marido falou que era o Lázaro. O próprio, o homem disse que ia ser o Lázaro e ia pegar todo mundo. De acordo com a mulher, o marido falou isso pra ela. Eu é que vou ser o Lázaro. Ele disse depois de falar exatamente essas palavras e a mulher ficou com muito medo. Além de ter falado essas coisas, o homem ainda atacou ela. Ela estava na rua no momento em que tudo aconteceu. Ainda ameaçou a própria esposa, dizendo que ia tirar a sua vida. Segundo a reportagem, o homem se chama Roberto, da cidade de Bacabal, no Maranhão. E vai pegar todo mundo. Uma equipe de reportagem acompanhou o momento da chegada do homem pra fazer exame de corpo de delito. Em seguida, ele seria encaminhado para o presídio. O investigador, Pedro, abre a viatura da PM pra retirar o homem. E a equipe tenta ali falar com o Roberto a respeito da situação toda. O repórter, então, aborda o sujeito e pergunta se ele quer falar alguma coisa sobre a história dele ser o Lázaro. O homem desvia das perguntas. O repórter insiste em perguntar o que que houve. Que história era aquela de ele ser o Lázaro. De ele atacar a mulher. Enfim, tudo aquele rolê ali. Mas Roberto se esquiva e não responde nada. E continua andando e entrando no hospital pra realizar ali os exames. Agora fica o questionamento, né? Os atos de Lázaro estão, será que inspirando outras pessoas a fazer a mesma coisa? Houve relatos que Lázaro estava ligado ao satanismo. O boato ganhou força depois de a polícia encontrar objetos e santos ali relacionados ao cultismo e a magia negra. Muitas pessoas falam que Lázaro carregava consigo um livro de São Cipriano. Que é um livro muito conhecido na bruxaria. Esse livro dizem que é capaz de dar poderes àquele que invoca as suas rezas e feitiços. Inclusive, até o pai do Lázaro falou que o filho estava possuído por um ser nada bom, né? De acordo com uns áudios vazados, uma mulher fala também que ele era um bicho. Isso lá na Bahia e ele não tinha sido pego. Lázaro se escondeu numa roça. A polícia passou e não viu ele. Inclusive, ele estava em cima de uma árvore, chupando manga. E passaram por baixo e não viram ele. A mulher ainda disse que a mãe dele é a pior feiticeira do mundo. Ou seja, o Lázaro escapou de muita coisa. Escapou até de pessoas com fuzis. Que tem, tipo, uma mira muito boa. E será que ele conseguiria, né, incorporar alguém ali? Será que outros espíritos estariam ajudando ele? Vocês acreditam nisso? Se existe coisa sobrenatural, a gente não tem certeza. E a gente realmente espera não ver essas coisas, né? Pelo menos eu espero não ver. Quando a internet começou a falar sobre esse assunto, Começou ali também a circular alguns vídeos envolvendo o Lázaro sobre ele ser um ser sobrenatural. Como o vídeo dele em cima do telhado de uma casa. Numa chácara onde ele supostamente teria ido. Tipo uma silhueta que diziam ser ele. Em outro vídeo mostra o que parece ser uma sombra que passa em frente aos policiais sem ser percebido. Ou até mesmo vista por eles. Reparem que depois de passar pelos PMs, a sombra fica ali à espreita, observando os movimentos dos policiais. Será que o Lázaro, antes de ser capturado, tinha, será, ajuda de forças ocultas? Forças malignas que ajudaram ele a escapar por tanto tempo, né? Ele era só um bom conhecedor da mata e sabia muito bem se esconder de tudo e de todos. Fica aí o questionamento, né? Quero saber de vocês nos comentários. Me digam aí. O que vocês acham sobre isso? Vocês acham que tem umas forças ocultas aí? Ou não? É tudo história. Galera, então esse foi o vídeo de hoje. Até a próxima. Tchau! Tchau!